Ae, Vê! Como é que tá? Tenho que falar com a chefia dos Garotos Voodoo e se você puder resolver isso. Já saquei, direto para os negócios, da lata. Hum, então essa seria a Mamã Brigitte. É meio difícil conseguir contato com ela. Mamã Brigitte? Isso era pra ser um pseudônimo bizarro? Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente. Mas é como todo mundo chama. Duvido que o título tenha um peso religioso, na verdade. Os Voodoo ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas. Ah, eu achando que você arrumava qualquer parada. Ha! Tudo apareceu da minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova. Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá. Todo mundo tem ego inflado e mal conversa do tipo. Mas se insiste, tanto posso perguntar, tentar combinar algo. Só vou precisar de alguns detalhes. Foi mal, mas é pessoal. Porra, que ajuda do caralho! Tô com uma coisa que eles querem. Sério? Você quer vender algo pros Voodoo? Sério, se eles não precisam, não vão querer. Eles vivem isolados, escondidos, com os próprios contatos, tecnologias, redes... Mas vamos ver, né? Vou tentar arranjar algo e volte à missão. Vê, vê. Considere esse o seu dia de sorte. Pacífica de chama pra te demonstrar todo o seu afeto. Trouxe alguma coisa pra mim? Bom, como eu disse, o que você estiver vendendo, os Voodoo não estarão interessados. Mas eles precisam de outras tarefas. Então eu te indiquei. Faça um bom trabalho e você vai conseguir falar com a Brigitte. Que trabalho que eles querem? Ué, vai ficar escondendo coisa de mim agora? O contato vai te passar as informações. Ele não me passou nada. Eu fiquei com a impressão de que eu teria que pagar pra ele falar. Então, com quem eu falo e como? Vá na capela em Zuluã e procure o Odarla. Alguém vai falar contigo, fazer um sinal, algo meio sinistro. Beleza, valeu. E aí, o que eu falo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.